João Torres, CEO da EDP Distribuição, foi o orador convidado da iniciativa principal do EFS Spring Event. Uma palestra sobre os desafios que a inovação tecnológica coloca à redistribuição energética. Desafios esses que, segundo o diretor executivo da empresa do setor energético, giram em torno de três objetivos primordiais. O primeiro, a introdução de novas tecnologias, de uma forma sustentável e a custos competitivos, muito ligadas com sistemas, com as tecnologias da informação. Depois, a gestão dessa informação, por forma a que tenhamos um melhor controle sobre a rede de distribuição, que a possamos gerir de uma forma mais eficiente, mais eficaz na resposta naquilo que é a garantia do abastecimento. E, por último, que acaba por ser o que move novas valências a chegar a estes trabalhos que levamos a cabo nas smart grids, o envolvimento do consumidor final. Na palestra intitulada Distribuição e Redes Inteligentes como o Eixo Central da Energia na União Europeia, João Torres abordou ainda a alteração de contexto que os novos modelos de organização da rede elétrica, ou smart grids, originaram um paradigma em que o consumidor deixa de ser um ator passivo para colaborar no processo de distribuição de energia elétrica. O Eixo Central da União Europeia permite, e as smart grids vão permitir, é que seja muito mais ativo. Depois, num tempo em que a produção é dispersa, num tempo em que cada um de nós pode transformar-se também num produtor, fazer uma gestão do consumo e da produção de eletricidade, deixar de ser tão passivo, passar a ser de facto um parceiro ativo da distribuição de energia elétrica. Portanto, é uma transformação significativa que está a acontecer, é mesmo um novo paradigma, refere-se isto como buzzword, mas é verdade que é assim. E a sua implementação, e daí o tema da minha conferência, de smart para smarter, é isso mesmo, desde sempre a tecnologia foi sendo aplicada nas redes, do que falamos agora é de um outro nível. E é um desafio de implementação difícil, mas para o qual toda a indústria está muito mobilizada. Para lá da palestra, o evento EFS Spring Event contou ainda com um workshop destinado a alunos de doutoramento, bem como a atribuição de prémios da 3ª edição do concurso de fotografia EFS, um certame, que permeia as 3 melhores imagens que captam e traduzam a temática da energia.